Camila, você pode ficar tranquila, que essa é a última semana que eu fico aqui. Agora já me acostumei, você pode ficar quanto tempo você quiser. Sabe que é ótimo ter um amigo por perto. Que bom, então se você deixar, eu vou ficar aqui pra sempre. Também acho ótimo ter um amigo por perto. Não, não, não vamos exagerar. Boa noite. Boa noite. É essa hora? Ai meu Deus, tomara que não seja problema. Quem é? Você pode dormir na cama, que eu não me incomodo de dormir no chão, no corchão. Bom, dorme na cama. O que você está pensando? Estou pensando como é a vida. Quando eu ia pensar que Aparicio Varela e você iriam dormir em minha casa? Quanto odiei a Aparicio Varela. E agora vejo que é seu nome com um coração de ouro. Mas sempre te falei que Aparicio era um grande amigo. Não me toquei a Aparicio Varela. Mas por que não? Porque não quero. Mas por que não quero? Eu sou teu marido. Sim, eu sei, mas... Estou assustada. Tengo medo de sofrir de novo. Não quero sofrir nada. Daqui para frente você vai ser muito feliz. Nós vamos ser muito felizes. Ai, mãe. Ai, mãe, eu estou tão enjoada. O que foi? A ver. Eu não consigo ficar tentada. Comeste alguma coisa que te fez mal? Não. Não, mãe, eu não tenho comido nada. É um ano sem apetite, mãe. O que você tem, querida? Esse enjoo que está me matando de dor de cabeça. Mamã, o que foi, Gabi? O que você tem? Não sei. Ô, pai. Pai, não me bota para fora de casa, não, tá? Ô, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu vou dizer isso para vocês. Ô, meu Deus. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria. Não adianta, viu, Miguel? Miguel, todas essas histórias que você contou aí não me convencem. Eu quero saber a verdade. Eu não sou o Leopardo. Eu não estou dizendo que você é o Leopardo. Estou dizendo que eu quero a verdade. Miguel, a P tem razão. Você não vai poder continuar mentindo para a gente. Eu não posso contar. Então você vai sair daqui agora e na primeira esquina você vai encontrar o delegado ou um bando de policiais de tocaia para te prender. Não, não, a polícia não. Peraí, peraí, Guel. Olha para mim. Diz, Guel. Você é um assaltante, é isso? Não, imagina. Eu não sou assaltante. Você é traficante de drogas. Deus me livre. Imagina, o que é isso? Guel, Guel, Guel. Contrabandista. Batedor de carteira. Não. Falsificador. Não. Batedor profissional. Não. 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 Eu não sou nada disso. Eu sou da polícia. O quê? Investigador Jorge Miguel Gutiérrez de Pádua da Interpol. Interpol? Eu sou da polícia. Eu sou da polícia. Eu sou da polícia. Obrigado.